complicado. É rega básica de liderança assim, ensina o que sabe, pratica o que ensina e gera resultado com aquilo que pratica. Exato. Isso é responsabilidade de liderança, né? Por isso que é aquela coisa, tem muita gente falando, cara, por que que num podcast você não fala de política? Porque eu não sei, eu não tive resultado comentando política, política não faz parte do meu cor. Então, eu tenho consciência da minha ignorância. Isso me dá uma vantagem competitiva, saber aquilo que eu não sei. Totalmente. Cara, eu comecei a produzir conteúdo de investimentos e só investimentos. Uhum. Depois, porque eu não via que eu tinha autoridade suficiente pra ensinar sobre empreendedorismo. Depois que eu fui empreendendo e eu fui tendo resultados, eu falei, beleza, agora sim eu estou apto pra falar de empreendedorismo. E assim, Fê, sério, tem muita gente que fala assim, caiu puta, eu queria gerar muito conteúdo de vendas na internet, mas eu não tenho experiência ainda, você acha que eu posso ou não? Claro que você pode, desde que você seja justo. Ou assim, você seja justo, se você saiu, você vende canecas aqui, caneca do podcast. E se colocar numa posição de aprendiz, né? Você saiu pra vender caneca. E você saiu pra vender caneca e naquele dia você não vendeu nenhuma caneca. Você tem um ótimo vídeo. Uhum. Por exemplo, você abordou 10 clientes e não fez nenhuma venda. Ah, Caio, será que eu tenho autoridade? Claro. Agora o vídeo é 10 maneiras de abordar alguém e não vender. você foi justo, você foi congruente, você foi o cara que disse que ninguém, você foi lá, tentou vender, fez 10 processos de vendas e não teve resultado e você tá ensinando pras pessoas não o que fazer. Porque você não sabe ainda. Uhum. Mas você sabe o que não fazer. Uhum. E você só vai contar a experiência, galera. Na primeira abordagem eu falei o seguinte, puta, não deu certo, não teve conexão, puta, eu perdi na hora de oferecer meu preço. Ele perguntou isso, eu não sabia como responder, puta, perdi ali, saiu ali, cara, nossa, foi horrível a minha prospecção. Não pude quebrar as objeções. Ou seja, você foi verdadeiro e é um baita de um conteúdo. Exato, velho. É um baita de conteúdo. Um grande amigo meu que... Deixa eu ver o restinho aqui das suas notas, mas enfim, essa nota é tudo assim, 9, 10, 8, 9, 10, 8, isso é bom. Não, mentira. Isso é sim. Mentira. Tem vários 8 aí, cara. É, aí você vai ver aqui, ó, 10, 9,5, 7,5, aí beleza. Você não tá noção o que que é boletim ruim, cara? 6, 3,5, 5,5, 6,5. Não, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou falar boletim aqui pra turma que a turma ficou curiosa. Desse último bimbo. Educação financeira, 10, educação física, 9,5, geografia, 7,5, história, 7, inglês, 6, língua portuguesa, 3,5. Isso comunica super bem, né? Mas eu não quero nem saber do hiato, do ditongo. Tá aprendendo isso na escola ou não? Aprendo, velho. Nossa, nem lembro. Alguém lembra o que que é um hiato, um ditongo? Paroxítona, proparoxítona. Isso daí eu lembro que eu aprendi ano passado, né? Eu revia ano passado. Matemática, 5,5. educação, 6,5. Arte, 7. Ciências, 8,5. E filosofia, 4,5. 4,5. É, temos aqui, temos uma melhora, temos que melhorar em filosofia e língua portuguesa. Do resto, tá ok. Tá ok. Tá muito bem. Tá de boa. Cara, adorei o papo contigo. Inclusive, nesse negócio que eu tava falando antes, inclusive você conheceu um grande amigo meu, que é o Leandro Benincar, sabe? Lá no Gramado Summit, que na época que ele era, cara, muito, ele tava quebrado, assim, ele tava com 150 mil de dívidas, ele palestrava. E aí ele encontrou, sobre finanças, ele encontrou uma forma de palestrar sobre finanças. O que não fazer. O que não fazer. Qual caminho eu percorri pra me tornar endividado. E ter 150 mil reais de dívidas. E, velho, isso foi incrível. Claro, é que nem um farol, né? Um farol, por exemplo, aqueles que tão perto da costa, ele não te mostra o caminho, te alerta os perigos. e fala, não vem pra cá, não vem pra cá. Exatamente. Então, ótimo. Eu acho que um dos maiores aprendizados é se aprender com o erro dos outros.